E aí, manos, beleza? Johnny Knox se viu aqui com mais um vídeo pra vocês. Oregon aqui e a gente imita nessa porra, hein, manos? Isso aí, galera. Como vocês estão? Belezinha? Vamos aqui pra mais uma ranked. Vou com o tio Doc. Lavanderia. Sem dúvida alguma, Rosa vai com a mira. Doc, não. Boa. É, cadê as operadoras? Cadê a operadora nova? Ninguém joga com a operadora nova, manos. É, mano. Tem vez que dá, tem vez que não, né? Aqui não é uma muito boa escolha, mas eu acho que o Rosa ainda vai trocar. De Pulse, Rosa? Sério? Uhum. Isso aí não, hein, nego? Faz tempo que eu não vejo você jogar de Pulse, hein? Você tá igual o Lucão? O Lucão falou que imita de Pulse. Que dó. Os caras já são melhores, hein? Porque a gente tá jogando com o outro time. Aí o Jorge convidou a gente pro grupo. Vamo lá, vou te convidar lá. Aguenta aí. Ah, cara, quer saber? Não. Chamei o cara, o cara não veio, na moral. Lássico. Convidar um chão. Boa. Quem sempre fica dronezinho aqui, ó. Então é isso aí, galera. Fica no objetivo, como sempre. Protegendo aqui o container biológico. Fudeu, hein? Vou meter o meu escudo aqui, ó. Vamos ver se eu consigo ficar um pixelzinho aqui, ó. Olha esse pixel, galera, ó. Fechadinho ainda. Boa. 60 de vida eu tô, hein, Johnny? Bora pra cá, pô. Não dá. Os caras já estão lá no bloco de minhoca, hein? Arame, parado, ok. Não, caramba. Não, caramba. Revolta o município! Acontece! Revolta o município! Recarregando a município! Revolta o 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 município! A gente não está indo logo no dispositivo, mano. Revolta o município! linda! Termite que tá na escolinha, debaixo da sua ponta. Aqui em cima? É, tá aí, tá aí mesmo o buraco. Prefaz, prefaz. Ah, que isso, não morreu, meu Deus. Nossa, mano, é maluco de Hulk lá, fodeu. Tá de 12 ainda. Estamos na mão dele aí, Rosa. Agora, ele não ter morrido, nego. Ah, cara, ele tá com uns 80, na moral. Sério mesmo. Ah, esse cara vai perder, mano. Vai ter que mirar aí no cantinho. O cara tá aí, ô idiota. Ah! Quem vai morrer primeiro, hein? Vai lá perto do coisa. Ah, mano, ele podia ir lá perto da parede reforçada. E agora? Pô, é essa coisa inusitada. Isso aí, nunca vi isso na minha vida. Ai, ai, ai. Vamos ganhar, mano. Nossa, olha aí. Não acredito nisso. Primeira vez que eu vejo isso na minha vida. Brother. Vamos torcer para o Hulk, ele ser mais, né? A vida dele estava mais cheia, sei lá. Porque o Thermite já tinha meado ele, mas eu acho que foi... Ah! Boa! Ganhamos! Sorte, hein, Rosa? O Hulk, ele foi esperto, ele já apertou para conter o sangramento antes. Ele já caiu no chão, o cara ele ficou se mexendo, né? Quando se mexe num... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai de Jackal? Pode ir, pois. Não, não pode ir. Bom, acho que vai dar para ir. Eu vou lá pelo fundo, lá. Área de obras. Deixa eu dar uma olhadinha no outro time. Um, quatro, três, oito, cinco, setenta, nove, quatro e dezoito. Então, só vamos, nego! Padrão, aquele padrão. Levei Twitch, velho. Só que eu não vou ficar mais. Eu levei... Acho que foi Slides. Pode ser se ela estava entrando que estava contestando direto, sua porra. Como? Ah, lá em cima, velho. Eles estavam pondo o pé na escada lá e entrando e saindo. Valkyrie. Quem é esse nego aqui? O Smoke. Valkyrie colocou uma câmera. Valkyrie colocou uma câmera no buraquinho, ó. Está na parede descosta. Contêiner biológico localizado. Prosseguir até sua localização. Dá cal, dá cal, hein? Repondo carregadores. Ó. Aguentei a Valkyrie. Ela está lá em cima. Repondo carregadores. Esquerda ou direita? Ela foi. Ela desceu, nego. Opa! Opa, deitei ela. E agora, hein? Boa, o Benior pegou. O cara não vai vir me ajudar aqui? Nossa, olha aí, deixaram vir pegar aqui. Meu Deus, cara. Que isso? Falta de companheirismo do caramba. Olha como é que esse cara varou o maluco ali. Essa arma também da Feizinha, ela é muito boa, hein? Vai, aqui. Vai, aqui, vai. Vem, vem. Não vai ver nada. Não vai ver nada. Não vai ver nada. Ai, Felipe. Defenda o contê. Boa. Nossa, pra que recarregar, mano? Boa. Boa, hein, Rosa. Ainda bem que a gente tá. Boa, boa. Jogando com os carinha, a gente boa. Não vai tirar esse cartão. Se like, se vai, tem. Tô vendo? O que você joga? Aquele pixel lá no café do Toievitz, que eu não vou esquecer nunca, hein, lá da outra sala lá, sala da lareira, olhando lá fora, que isso? Manjada já. Manjada, caramba, nunca vi ninguém naquele pixel. Você é doido, moleque? A mulher de platina é show, hein, nego? Nossa, é muito bonito, hein? Olha. Só quem tem, tem. Olha o Capcom, hein, mó local. Olha o Capcom, olha o Capcom, olha o Capcom. Oh, Hulk Hodge! Uhum! Tô no marote Fuziante Cara, não sei Nossa, demorou pra morrer, hein? Caraca, Slag Ah, das costas, velho Vai ser meio quilo, mano De ratão no bagulho Que gigante Romeu, o que eu tô falando pra você? O que eu tô falando pra você? Vem Vem já Falando no bagulho Vai Vai Não é pra lá, C Ah, não é? Boa! Dois, dois, dois. Dois, dois, dois. Alan! Caramba! Gabi, Gustavo! Isso aí, vamos do que, nego? Capitão? Ela vai ligar no seu celular. Vamos lá, Gustavo. Vamos com a Twitch. Vamos com a Twitch. Não, eles ganharam lá embaixo? Gabi! Ele falou que ia falar aqui. Vou de bucão, moleque. Dane-se. Espero que não tenha ido com aquela arma maluca dele. Vai fundo que eu tô mal. Deixa que o pai carrega! Pius! Pius! Eu vejo... Pius já lembra do meu pão. Sabia que você pegou platina na universidade. Como assim, Deus? Você pegou platina na universidade. No mapa de universidade. No mapa de universidade. Vou ouvir tu falar. E eu mandei o sábio pra ele e ele voltou. Remoto no drone! Como é camuflaje? Ih, mano. Tô do outro lado. Como eu vejo tua camuflaje? Eu vou com o bucão, moleque. Eu vou com o bucão, moleque. Eu vou com o bucão, moleque. Certo. Eu vou com o bucão. Eu vou com o bucão. Coloco o quê? Amor, você que sabe, não é o que ela vai pegar, não é o que ela vai pegar, não é o que ela vai pegar, não é o que ela vai pegar. Dei de frente com ele, com o Smoke, aqui ó, eu sobrevivi ainda, cara, dei de frente, que susto, mano, você é louco. Dei de frente com ele, não deu tempo de assinar a doce. Boa, mais uma rank é de perfeita, então é isso aí galera, se você curtiu, se você gostou, deixa aquele like, tamo junto, rosa, despede aí da galera. Valeu, galera, é nóis. Fui! O quê?